Acabou o verão, acabou o uso intenso da piscina. Como é o tratamento? Muda ou não muda da mesma forma? Como fazer pra você reduzir o consumo de cloro e outros produtos químicos, assim, economizando? Que você sabe, né, o Videomake, qual que é o propósito do canal? Fazer economizar? Fazer o nosso cliente economizar piscina. Economizar piscina não, economizar produto. Mas vai fazer gastar menos? Aí eu vou fazer os clientes confiarem mais na Globalmar. Olha, que bonitinho! Vamos pro vídeo! Passando o verão, depois do verão ao outono, passando o verão, a condição climática, lógico, muda. Até a questão de chuva, mais chuva, enfim, folhas das árvores que caem mais, tudo isso interfere na sua piscina. Tudo que tenha contato com a água da sua piscina vai interferir na sua piscina. Então, no que? No tratamento principalmente. Então, se a gente tá em época que vai cair muitas folhas de vegetação, os produtos químicos a ser utilizados serão diferentes em quantidades diferentes. Por quê? A sujeira orgânica dos seres humanos é diferente de uma sujeira de vegetação. A água da chuva é muito diferente do que a água da sua piscina. A água da chuva é totalmente desregulada. Enfim, a água da chuva é totalmente desequilibrada. E entra em contato com a água da sua piscina e aí o que acontece? Todos os parâmetros ficam doidos, sem regulagem nenhuma, sem equilíbrio nenhum. Aí é onde entra uma maior frequência na medição dos parâmetros. Eu não digo uma maior frequência. Eu digo que toda vez que chover, você vai jogar produtos químicos. Mas lógico, antes você vai medir os parâmetros e jogar de acordo com os parâmetros. Não adianta sair jogando pH e a qualidade imediatamente. Que sim, quando chove, é esses itens que vai desregular primariamente. O pH e a qualidade. E aí, joga desenfreadamente, gasta mais, desperdice. Aí você vai deixar a qualidade alta. E aí, para você abaixar, redutor de qualidade. Aí depois você vai aumentar. Aí fica nesse efeito sanfona. Então, choveu forte, caiu folha. Medir os parâmetros. Medir o parâmetro, quantidade ideal de acordo com a litragem da sua piscina. O principal é você também, lógico, saber a litragem da sua piscina. Ler o rótulo, quando se trata de cloro, é em média 3 gramas de cloro a cada mil litros de água. E assim sucessivamente. Uma dica global mar, uso da capa térmica. A capa térmica vai fazer com o quê? Choveu em excesso, vai cair menos água. Caiu vegetação, não vai cair na sua piscina. Vai cair sobre a capa e você tira. Tudo isso vai reduzir o uso de produto químico. E sem contar que capa térmica evita muito a evaporação da água e a evaporação do cloro também. Então, capa térmica é imprescindível para diminuir o consumo de produto químico. E sempre que chover, mede os parâmetros e corrija imediatamente. Se não corrigir, o tempo, quanto mais tempo a água desregulada, mais ela vai contaminar a sua piscina e desregular a sua piscina inteira. Aí o gasto é maior, o consumo é maior e o tempo para você ajustar a piscina é muito maior. É isso aí, mais um vídeo para o canal. Se você gostou, curte e compartilha. Se inscreva no canal, dê uma sugestão de vídeo. O próximo vídeo pode ser na sua casa. Valeu!